Estamos aqui na ABB onde aconteceu a grande final das empresas e a grande campeã como você está vendo aqui foi a JBS depois de um jogo disputadíssimo contra a Rio Pardo. Olha, foi um jogaço. Nós conversamos aí com os jogadores no final da partida e eles falaram da alegria de participar dessa competição. O Dimas, o que aconteceu? Foi a síndrome do Roberto Batti de 94, chotou para o alto no finalzinho? É verdade, o nosso time não foi eficiente nas cobranças de pênalti. Seguramos o empate no tempo normal. Não fomos eficientes e assim, tem que sair um vencedor. Primeiramente agradecer de novo ao Joel, mais uma vez do TV Planalto. O time dele também é forte, não é à toa que eles estão na final. O jogo pegado é assim mesmo, ou dar o empate de um gol, que nem agora foi 0x0. A gente foi para o pênalti, o goleiro teve a felicidade de pegar o pênalti e os caras mandaram para fora e a gente saiu com a vitória. O Paquito que está aqui, o Fábio como é diretor, está fazendo mais. Então vocês podem ter certeza que estaremos, estamos e estaremos apoiando cada dia mais o esporte que campeonatos outros como esse a gente possa fazer novamente. Então parabéns aqui a Seara que é a grande campeã da Copa do Comércio. Aplausos 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 Aplausos